Seja muito bem-vindo a live da Hora do Almoço número 2 Estamos aqui em Ubatuba E hoje estamos no Fast 345 Esse aqui é o nosso É o que está com a gente E vou te mostrar aqui Quem tem curiosidade já vai mandando um alô Vai mandando perguntas Boa, sejam muito bem-vindos aí, viu? Boa quarta-feira para vocês Mais uma vez o eletricista pisou na bola, cara Não, sem falta, meio-dia eu estou aí Chegou 11 horas e não vai dar mais Poxa vida, viu? Tem eletricista aí na live ou não? Estamos com um probleminha aqui Pessoal comprando as cotas Está boa Já vai mandando a pergunta aí Já vai mandando dúvidas Quem quer ter veleiro? Quem tem veleiro? Manda aí Manda aí enquanto eu abro aqui Vou abrir aqui para dar um pente Quem já almoçou, quem está almoçando Cara, eu comprei um microfonezinho Mas o telefone está carregando Vamos ver se vai servir Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vai entrando, vem chegando Comprei isso aqui da China Mas eu testei uma vez e era bom Pegava lonjão Agora eu quero Quero ver se ele vai continuar carregando Vamos ver Me responde aí, por favor Boa Está me ouvindo bem? Quem puder fala sim Sim, estou ouvindo bem Só para eu ver se isso aqui presta Presta ou não presta? Vai bem ou vai mal? Diga aí, por favor Diga aí, diga aí Se está funcionando Marcou Que você entrou agora Fala aí se meu áudio está funcionando Alguém Fala se meu áudio está bom Está bom Boa Valeu, Rodrigão Sim, sim Está melhor com ou sem? Está melhor com ou sem isso aqui? Vamos ver Vou tomar distância, hein? Isso que é o da hora Está me ouvindo ainda? Está? Está bom, bom, bom Está ótimo Pode estar quarta, não está normal Beleza Porque Eu não consigo Só vou saber depois que acabar Aí às vezes fica uma porcaria Aí não adiantou nada Vou vir aqui para vocês conhecerem Enquanto eu abro aqui o Enquanto eu abro aqui o barco Esse aqui é um 3, 4, 5 Um pouquinho maior Um pouquinho maior que o Go Away Se tiver eletricista na área aí Já saiba que tem trabalho Tem trabalho para fazer E não tem Não tem profissional, bicho Não tem Não tem Cara Ah, eu vou Daqui a pouco Ih, não vai dar Deixa eu prender aqui Ih, não vai dar não, Fabião Caramba Já manda aí de onde vocês estão falando Tá ótimo Ó, esse aqui já é grandão, hein Pô, a geladeira ficou bom, hein Ficou boa Depois eu vou passar lá Para ver se Se aguentou Porque o Benê está lá, né Mas a gente saiu de lá Já estava com gelinho já, cara Floripa Boa Cabo frio Ex-eletricista Hoje programador Meu irmão Se virou aí É programador Aí, Mara é boa, né, cara Mara é boa Melhor que ele Se ganha mais Ganha mais Ganha mais São José dos Campos Boa Pena que não tem Mara aí, né João Pessoa Boa Floripa Tô pra ir aí O amigo comprou um Um barco Aí Boa Boa, boa, boa Deixa eu abrindo aqui Vai mandando a pergunta aí O bom, ó Esse aqui tem Uma Uma Gaiota Duas aqui no banheiro E três lá na frente Três gaiotas Aqui de cima Só que essa aqui Eu não Baixei jegue pra caramba Porque ela abre ao contrário Ela abre assim, ó E o vento vem da frente, né A não ser que você às vezes tá numa Marina que o vento tá vindo de pouco Então o vento Porra, não entra por aqui Vamos lá Aí a gente colocou aquela Aquela coisinha que capta vento lá, sabe Boa Então tá faltando só a gente arrumar A parte elétrica desse barco aqui Pra gente vir pra cá, meu Vim pra cá, vim pra cá Passar longos períodos Angélica já quer morar, né Angélica quer morar aqui Ó, tem seis vigias Sete ali Quem conhece o Fast 345? Comenta aí Portugal Manda um abraço pros meus primos Olha lá Tá me zoando, filho de uma égua Quase que eu caí Quase eu caí Mas eu sou ligeiro, cara Eu sou fundão, mano Sou zoeira também Santos, boa Boa, boa Santos é da hora Esse barco veio aí de Santos Na verdade, Guarujá, né Na verdade, veio do Guarujá Quinta série total, né Ó, quem conhece esse barco aqui já Comenta aí Ó lá, ó É comprido, bicho, hein Tá funcionando, quer ver Ó, agora tá batendo 12.1, cara Tá estranho Dá-lhe, Fabão Dá-lhe, Daniel Tá frio aí? Tu tá em Portugal mesmo? Tá em Portugal Deixa eu pôr isso aqui no bolso Vou mostrar pra vocês Não tenho saudade nenhuma daí, cara Nenhuma Zero Zero saudades Zero saudades Deixa eu virar aqui Vou mostrar pra vocês, hein Eu preciso ligar o fogão aqui, cara Vou mostrar Deixa eu virar aqui Boa Então aqui está Então aqui está Fecha 345 Ó, tem que instalar essa placa Ele tá com uma... O que tem que fazer nesse barco? Tem que instalar essa placa Ele tá com uma improvisada, ó Tá saindo daqui Tá captando um pouco aqui Mas tá num lugar jegue pra caramba Porque a retranca faz sombra Aqui, ó Tá pegando só aqui E ali Então fica, né Tá Tem que mandar construir uma... Uma targa pra gente colocar Ali atrás As duas Ou quatro, sei lá Três Acho que três estavam lá Tá mandando pergunta aí E aí, Carlão Aqui, ó É aqui que tu tem que vir Pra me ajudar, Carlão Olha lá como é que tá O que que tu tem que vir Pra me ajudar, Carlão Ó Tá torando de sol E o negócio tá marcando 12.1 Tá errado Bom Temos que instalar isso aqui Tem que botar Mangueira do butião Que passe aqui por dentro Lá por baixo da cama Olha só que da hora Olha o tamanho dessa cama, Dudo O tamanho Sabia que tinha uma camona aqui Ó Uma camona, mano A única coisa é que aqui não é tão ventilado, né O ar só passa por aqui E tecnicamente sai por aqui Mas precisa botar uma ventilação aqui Tem um montão de bateria Vamos ver vocês Mas não tá indo, não Não tá indo, não Aqui, ó Falando Vitor Fala aí, fala Vitor do Rio Da Azul, Rio de Janeiro Manda um abraço pra galera Você conhece Vai fazer uma faxina aí Que importa a churrasqueira Tá safo Boa É que esse aqui não é o Goley Eu tô hoje no armão dele Esse é o 3, 4, 5 As cotas do FES estão acabando Entre lá Acessa lá Deixa eu mandar aqui, ó Deixa eu mandar aqui, ó Ó 27% Para acabar O FES 303 Acessa É o barco inteiro, viu Até hoje tem gente em dúvida Ah, eu ganho o barco ou ganho uma cota do barco É o barco todo 22º Tá aí, ó Já mostra tudo o que vai fazer Peraí, vou mostrar Boa, mas é quase isso aí, Vitor Tá? Quase isso aí Ó Tem TV Tiver eletricista aí É o seguinte Quero ver pra instalar essa placa Já tem uma ligada aqui provisoriamente O sol tá atorando e tá batendo só 12.1 Sem nada ligado O painel tá todo desligado Não tem nada ligado no barco Tem um tantão de bateria Ó, vou ligar as duas Tá desligado Vou ligar as duas Ligou, beleza? Aí caiu pra 12 Tá marcando 12 ali Não sei o que que tá com problema Se ligar a bomba, a geladeira É, a luz Ela vai Mas ó, já baixou um pouquinho Daqui a pouco baixa pra 11.5, não sei o que E não vai mais Aí a geladeira não aguenta e desliga Tá? Aqui é a geladeira Tá vendo? Mas as coisas funcionam Luz, tudo funciona Luz aqui, ó Né? Luz A bomba d'água funciona e tal E tem um tanto, velho De, quer ver? Ó o tanto de coisa que tem aqui, ó Peraí Ó o tanto de bateria que tem Entendeu? Você tá doido, mano Tem muito mais bateria do que lá no Huawei E não tá indo, troço Entendeu? Então tem que ver se os problemas são na bateria Nos cabos No controlador Na placa solar Entendeu? Onde é que é o Onde é que é o problema? Tá ligado? Não quero desligar aqui pra não zoar Entendeu? É isso Esse é o porém Eu também preciso fazer ligar isso aqui Ó o banheiro é bonzão O banheiro é bom Tu fecha aqui Um pouquinho mais largo do que o do Huawei Quando molhar a cama E aí tem um chuveirinho aqui E aí tem um chuveirinho aqui Tu toma um banho aqui Quando me diz água Tá no banho acompanhado Tá faltando placa pela quantidade de baterias Então Por isso tem aquela ali Tem que instalar aquela ali Tá vendo? Tem que instalar aquela Ó a camona é boa A gente vai começar a fazer Umas experiências Com esse barco aqui Quem quiser vir passear Mas não ainda Ali tem um geradorzinho Inverter Que eu preciso Acho que limpar o carburador dele Né? Aí quando eu tomo banho aqui A água cai por aqui Aí cai pra lá Cai ali no poceto E joga pra fora Tudo isso Deixa eu colocar aqui Peraí Peraí Vamos tralar fora Viu aí, mano? E aí? Quem entende de elétrica Tá fácil ou tá difícil? Tá fácil, né? Vou fazer um curso aqui Vou fazer um curso Ó o dia que tá Cê tá doido, hein, doido Cê tá doido Se acabar as cotas Do 303 Logo Cês podem passar Ai, a virada de ano aqui, né? Ó, esse é o 345 Tá vendo? Esse óculos aqui tem Ou vê Eu não enxergo O celular Foda, né? Ó, aqui é a prainha da ribeira Quem conhece aqui? Quero que acaba logo, cara Mas tô feliz Eu achei que ia demorar uns 6 meses, mano Pra acabar Demorou 60 dias Não, a posição tá ruim, cara Foi provisório Amarrou com os cabinhos Tá vendo? Tá vendo? Mas faz sombra retranca, ó Foi provisório Só pra ter alguma coisa Será que o Alan já vai me pegar? Ó o Alan lá Ó lá o Alan Dando tchauzinho Alô, Ricardo Eles dois que trouxeram o barco pra nós Eles que trouxeram o barco pra nós Os dois são top Esse aí é Um é meu braço direito O outro é o braço esquerdo Eu mesmo não faço nada Eu mesmo não faço é nada Tem que dar uma olhada na potência Ah, cara Mas não tem nada ligado, né? Não tem nada ligado É por isso que tô falando Que acho que é coisa Alguma coisa tá errada Nos fios Ou na bateria Ou no Ou no controlador, né? Aí que tá Deixa eu ver quem mais Fala, Fábio Diz aí pra quando vai ser este Não, esse aqui é não Não é não Cara, esse aqui é nosso, cara Esse aqui é nosso É o 3, 4, 5 É o irmão mais velho do GoAway É só o GoAway E aí eu vou pensar, né? Vou pensar se eu vou fazer Outro veleiro grande, né, cara? Porque dá muito trabalho, né? Vamos ver Depois acho que eu vou fazer um pequeno Sei lá Ó, aqui também tem o guincho Quanto maior vai ficando Mais coisa vai tendo Por exemplo, guincho elétrico Também não tá funcionando Tem que ver Por que que não tá funcionando? A corrente tá enferrujada Tem que tirar um pedaço dessa corrente Toda enferrujada E pôr uma nova Entendeu? É isso aí Então Mas pra arrumar isso Tem que arrumar lá Aquele negócio que eu falei Blá, 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 blá Aí vai indo Ó, bicho Ó Então agora o GoAway Tá filezíssimo Tá filezíssimo Vamos ver pra quem que ele vai Tem uma galera aqui da Ribeira Participando, hein? Já tamo vendo Qual poita que a gente vai comprar Comenta aí Comenta aí Se você ganhar Você vai querer deixar ele aqui Quem tá participando Comenta aí Se você ganhar Vai deixar ele aqui Ou vai Ou vai levar Eu queria que deixasse Eu queria Deixa eu prender Tu aqui Em algum canto Se é que eu vou conseguir Vai ser mais legal Se você deixasse Né É Foi bom Trazer isso aqui Foi bom Preciso prender Onde é que eu prendo Boa Aí, agora sim Aí Segura aí Caramba, mano Rodrigo Pera aí Boa Boa, boa, boa Pode ser várias coisas Tem que testar Bateria Pode notar segurança As fãs devem estar Com muita excitação Então Aí que tá Mesmo assim Era pra bateria Tá carregada Pois é, mano Isso que é estranho Né Deixa eu voltar aqui São Chico Daqui até aí Deve dar quanto, hein Benetton, né Cara Tava vendo os Benetton É de um milhão e meio Pra cima Um milhão e duzentos Começa a achar Alguns, cara Olha lá Sim, será meu Eu deixarei aí Cara, aqui é top Tem poucos lugares Tão bons quanto aqui Poucos lugares Deixa eu pôr esse aqui Tá cansando Urca No Rio de Janeiro Biguaçu Onde é que fica Adição Biguaçu Pra comprar mais Então compre logo Antes que acabe Vim pra Bahia Esse barco aqui Que eu tô agora Saiu da Bahia O Fast 345 Saiu da Bahia Saiu da Bahia Daniel Boa, boa, boa Quem que Quem que me conheceu agora Escreve aí Cheguei agora Conheci agora Florianópolis Faz um churra Chama Aí sim Chama nóis Sorteia Ah, tipo Sortear um churrasco Boa ideia, né Mano Né Fazer entre os participantes Eu chamei o Gustavo No 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 Vem em Réveillon Tem que ser depois do Réveillon Tá bom? Beleza, beleza Então, o churras é um bagulho Da hora, né cara? Chamar pra passar o dia, né? Passar o dia Aí, tipo, se o cara que ganhar Morar muito longe, aí não vale a pena Aí ele troca, aí passa a vez É uma boa ideia Eu já tava com essa ideia, só não tinha feito antes Porque o motor tava Tava aberto, né? Tava em manutenção, né? Boa, Daniel Tá ótimo o áudio Ô, Daniel, você curte barco aí Em Portugal, tu conseguiu ver, cara? Conseguiu entrar nesse mundo aí Em Portugal? É difícil, hein? Eu não tentei muito, não, mas é difícil, cara Onde você mora aí? Como é que é, galera? Entrou, entrou, entrou Fazer essa faxina Trabalho com eletrônica Carnaval Porra Aí sim, hein? Então Então tu manja essas paradas, porra Ok? Tu manja O Daniel lá em Portugal Nada, só trabalha Nossa, macho Você tá trabalhando com o que aí? Negócio de Estofado, né? Não lembro Não lembro, não lembro, não lembro Eu vi, tá bom Quem aqui que tá participando a primeira vez? Comenta aí pro outro cardé Que me conheceu Que me conheceu por agora Estofador Olha aí, tá vendo como a minha memória é boa, cara? Pô Eu guardo Eu guardo vocês, cara Eu guardo, cara Eu guardo Tem muito borrachudo Não tem Dani Dani Danilusk Não tem, cara De verdade Comenta aí Quem conhece aqui o Batuva Não tem mesmo, mano De boaça De boaça De boaça, cara É bem de boa mesmo Querendo chegar na área náutica Falta o Neto Então Vou fazer uma live falando disso, cara Da náutica ser muito fechada Eu sofri pra caramba disso aí, cara Ah, fora daqui, né Fora daqui, sofri Vambora? Vai embora? Vou fechar o barco Pera aí Vou pegar uma carona aqui Segura aí Ui É que eu tô sem bote, cara Pelo amor de Deus Alguém me arruma um bote aí Pra eu vender Pra eu comprar Alguém me arruma aí Me prestei o meu pro Benê Fiquei sem, cara Aí eu fico dependendo da carona Dos amigos aqui Deixa eu deitar aqui pra fechar Ui Fechando Ai, quero dormir aqui Angélica tá doidinha Tá doidinha Deixa eu ver O Batuva tem muita chuva Mas não tem chovido aqui não Desde o dia que você vê Não choveu Essa época é boa, cara A época da chuva passou já Vamos dizer que não Deu uma garoinha de nada A noite Nem molhou Não molhou nada Ai, peraí que eu preciso da outra mão Será que a Angélica tá... Ô amor, tô com fome Tem almoço aí Tô com fome Vocês já almoçaram? Ô Osvaldão Tô sentindo falta do caiaque Viu que você ganhou Tô sentindo uma falta É muito ruim É muito ruim Ficar a pé no mar Muito ruim E aí Você já molhou o caiaque Em algum lugar ou não? Beleza, beleza, beleza Vambora Vambora, vambora Peraí Deixa eu só fechar aqui Aê Fechar aqui Nós vamos dar um rolê de bote agora Segura aí Vamos dar um rolêzinho de bote Trocar uma ideia com ela E com o Ricardo Tchau Tchau Aê Pró Pat Pronto A garrafa quase ficou pra trás Deu certo lá já Obrigado, perdão Bora almoçar ou não? Quando vocês vão almoçar? Vamos lá então Hoje eu vou pagar o almoço, tá? Pela carona Vamos lá É por isso que eu pergunto antes É, agora não tem mais É Esse é o segredo Você pergunta primeiro Então vamos lá Aí não, não, não Puxa, tô ocupadão agora É, não vai dar Não vai dar, não vai dar Ai, 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 ai Vou virar aqui pra vocês verem É, não, mas é só uma paisagem mesmo Que barco vocês foram? Um Mahatou Ah, um Mahatou É um Odei? Um Odei 23 Odei Esse Mahatou Eu acho que eu conheço o dono dele Fabiano O Fabiano Tem um passarinho Não sei o que É esse mesmo Gastou uns 100 mil nesse barco Gastou dinheiro Ele me contou 100 mil Mas pagou 20 mil É, tá no preço atual Não, mesmo assim gastou muitos Ah, ele tem muita coisa ali Que é necessário Tipo, piso de borracha Se for pra EVA Até que ele é um barco inteiro Só ainda são 10 É, muito dinheiro É É, muito dinheiro É, muita coisa Você pisa Queima o pé ali agora Puta merda, cara Tem algum que não queima Porque os dois que eu conheci Queimavam, cara Todos se esquentam Puta A clara não Foi clara não Aí não queima Tipo assim Igual esse aqui Cinzinho assim Já não É É verdade Aí pega muito calor Pega calor pra caramba É Tem que andar calçado Tem que andar de crocs Pô, tá fazendo uns dias muito bons, né Cara Nós fomos pra Paraty No dia 24 Cara, a água tava morninha, cara É Morna igual de banheira, cara Nossa senhora Nós ficamos até 7 horas da noite na água E meu filho Meu Deus Puta Que delícia, cara Impressionante, cara Uma delícia Tem motor ali pra mim De vento Vai vir O que? O motor Vai vir amanhã O Valmir Ele tirou Uma parte das bombas Lá Não sei Que injetor Será que merda que era aquilo Levou no bombista Aí o bombista Diz que tava faltando Uma pecinha Dentro daquela Que faz a injeção Lá Eu não entendo direito Aí cobrou 400 reais E amanhã vai vir colocar Vamos esperar É Porque falou que era O problema desse motor Era só a regulagem Tava funcionando Mas tava acelerado Aí vamos ver A regulagem tava bomba Então essa é a bomba Que ele tirou É A bomba eletora Ele tirou A regulagem da bomba É Levou Já tá pronto Aí diz que amanhã ele vem Amanhã ele vem aí O seu motor é novinho Parece Novinho Cara Novinho Novinho Porque quando eu peguei Aí o O Rui até falou Eu achei que tava zoado o motor Mas ele falou Não Tava funcionando É só a regulagem Falei É Menos mal Cara Menos mal Caramba Esse barcão Tá Motor de copa Tá Não tem motor de centro Não Caramba É um 32 É É um É Ele tinha Duas caixas d'água No lugar do motor de centro Duas caixas d'água Aí já água Sabe aqueles Cooler Sim Dois cooler Fez de caixa d'água Ô louco Tudo bem? Nossa Você é o irmão do Alan? Ô prazer Cara Não molhou Não molhou nada O cara com uma torta ali Não dá nem um pedaço pra barra Tá bem escondidinho Não era pra você ver Que tava com torta Tá, falou Você não tem um tanquinho Né Será que grande ou tem? Será que grande? Será que grande? Será que grande? Será que grande? Daí Daí Baixa aí Pegar gasolina? É Ó Melhor que você tá na mão Eu dei o tag desse motor E por que que não me emprestou o tanque Com o tanque Não? Você não comprou? Ué Emprestou e empresta direito Esse negócio Eu pedi pra mulher do catamarã Eu vendi pra mulher do catamarã E ela emprestou pra eles Ah é? Motor também? Ah, ótimo o Tachamatan Ah, puta Esse matinho é top, hein Ótimo o Tachamatan Falou Ele queria vender? Eu preciso comprar um Eu dei pra ele Foi 10 pau O conjunto? O conjunto É É o preço É, mas tá zero a dinheirinha Ele informou Tá zerinho Ele informou o botinho Tá bonito Ele informou nunca tinha usado É que eu não queria gastar tudo isso É, muita coisa Ele nunca montou um botinho mais baratinho Só pra você dar pro cara mesmo É, é Pegar um Na mesma situação que tava aquele É, eu nem falei nada pra você Isso aí era 10 pau É, é muito dinheiro Pra agora não tem Não tô dizendo que não vale Mas pra agora não Pra mim não Esse conjuntinho vai dar uns 15 pau Vale, é É, porque ali Esse bote é 2 metros 2,40 Esse bote é maior Não é o menor Nem Aí vale Só esse bote Que custa 10 pau É Fazer firme Não sei o que lá Tem a marca, né Tem a marca O que ele tragou dele lá foi o bote, né Filho, não foi o bote Oi? Aí tragou Foi o bote É, mas fica 10 mil Só pra remisar Aff, é marido Eu fui na Paraty De Curioso Paraty Náutica Eles financiam O motor de pouco Você viu já? Sim Financia Financia tudo Eu falei, não sabia disso Falei, cara Era igual o carro Assim Falei, olha Interessante Interessante O Rafael que comprou o Helios Ah, ele tá ali? Esse é o seu Omar Ah, eu nem vi ele Ah, ele? Você conhece ele assim principalmente? O que comprou o Helios? Eu conheço Mas não reconheci, não É um alemão magrinho alto, né Aí se associou ao Omar Boa ideia, cara Não é mau negócio Ele perguntou pra minha mãe É, não precisa apagar o bote Né? Precisa apagar o bote Nesse dia ele perdeu a chave do carro dele ali Aí Aí perdeu ali no fim Nós achamos e entregamos pra ele Fechou? Achei a chave do carro e entregamos pra ele Aí entreguei pra ele Ele foi pro barco Chegou no barco e deixou cair dentro da água Ah não Tá brincando Mergulhou e pegou? Aí ele mergulhou e pegou Ele tinha máscara ou foi no olho? Ele tinha máscara ou foi no olho? É É, dois metrinhos Ah, três no máximo Ele tá feliz com o barco Falando nisso Você ajudou ele a montar os bagulhos? Ah, preciso te pagar, cara Aí montamos as coisas lá Aí teve coisa lá que ele Nós montamos do jeito certo Ele não queria, ele montou de outro jeito Ai, ai, ai Mas nós montamos pra ele Eu preciso te pagar, cara Deixa eu ver vocês falando aqui Vá lá e nós vamos almoçar lá Deixa eu ver aqui vocês falando Marcão Marco Del Porto entrou Ô, louco, mecão Diretamente do outro lado do mundo Tô de fé Ah, Daniel Tô lendo agora Tô lendo agora Saudade de solzinho, né, cara Lala e Julião Ainda não deu Mas janeiro eu tô aí Boa, boa, boa Mas, amigo, nós vamos almoçar Amanhã eu tô de volta, né Saudade do almoço Quem quiser trocar ideia amanhã Chama aí Beleza? Ó, minha mulher falou que tem Amor Eu vou pagar o almoço aqui pro Pro Alan E pro Ricardo Bom que eu já aviso minha mulher Tá vendo, ó Ó, amanhã na hora do almoço Eu tô aqui de novo Viu? Amanhã na hora do almoço Tô aqui de novo Quem quiser trocar ideia Chama Falou? Vamos falar de temas Interessantes aqui Falou? Falou? Fábio, tem o bote No barco com motorzinho No Fast 303 Terá Tinha Furou O motor tá bom É um 3.3 E agora eu tô procurando Outro pra comprar Nós vamos entregar com o bote Tá bom? Beleza? Pode almoçar, amor Volto pra casa depois, tá? Então Beijo pra vocês Até amanhã Na hora do almoço De novo Tchau Tchau